Ele está com a bola, se mexe e vem tocando, pé direito, chave, botou na frente. Olha a partida de trás do Jordi Alba, fez o cruzamento, olha o gol! Gol! Do Barça! Pedro com absoluta tranquilidade, me fica um pouco dúvida da posição dele, mas a ultrapassagem lá por trás, a jogada clara do Barcelona, o cruzamento que veio do Jordi Alba, o Pedro estava sozinho, ninguém para marcar, olha o tapa na bola, ultrapassado o Jordi Alba, e o Pedro chega sem goleiro, sem zagueiro, sem lateral, sem ninguém para marcar, dá um tapa na bola, sai para... e o Neymar? O Neymar, olha o que ele... ah, é isso mesmo o Neymar, ele deve estar doido para entrar nesse brinquedo.